Fica esperto que o Orbank é o banco digital que está chegando pra facilitar a sua vida. O link tá aqui embaixo. E os projetos agora, hein? Não, muito bom. Pô, como vocês falaram, como cantor, a gente já tá há 11 anos já também nessa caminhada. E eu sei de algo que você acha que eu não sabia. É, depois... Como cantor... Já solta. O cara já foi cantor de uma boy band. De uma critica. Os caras perguntam se tem algum assunto que você não quer falar. A gente perguntou se não falou nada. Mas é sério. A moça soltou, olha a mão e dá o corte. Cara, é verdade. Na época rolou um projeto que chamava DN1, a banda. Bross. Backstreet Boys brasileiro. Chamava DN1, foi a primeira boy band gospel. E aí começamos, lançamos uma música juntos. Aí quando eles foram pra assinar mesmo com gravadora, fazer o projeto mesmo, eu acabei saindo porque não me identifiquei com o projeto mesmo. E na hora certa, né? Eu queria passar. Eu ia assinar o contrato, sair. Eu queria passar essa vergonha. E a ideia era tocar carreira solo junto com a carreira do projeto. E aí quando assinou o contrato tinha um negócio de... Não, eu tenho que largar a carreira solo. Eu já tava há uns 6 anos fazendo e já... Daí eu falei, ah não, vai vocês e tudo bem. Cara, o Sam, ele era da boy band. Mas isso que é legal. A gente fez uma amizade muito legal. Muito louco. E o Sam, ele virou praticamente filho. O Sam canta pra caramba. Ela mora em Curitiba. O Sam Henrique. Canta muito, canta muito. O Sam Henrique. Cara, e aí o... Aí toda hora, assim, os caras jogando basquete, ouvindo uns rapons. Eu ia e colocava... Só de introdução. Chama Telefone do Céu. O Sam já é o telefone... Telefone do Céu? Telefone do Céu. Canta um pedacinho. Não, eu não era dessa fase. Então eu não preciso cantar. Não era, não era. Eu era da fase de cada dia, que é uma música bonita. Telefone do Céu, eu pulo aí fora. O Telefone do Céu, mano. Os caras vão ficar bravos. Os caras fazem parte da integrante. E ele fica louco. Não, não existe mais. Porque o clipe é... Não, mas os caras estão aí vivos, né? Espera, assim, espera. Mas o clipe, mano... O Sam, só dele ver a introdução do clipe, ele fica indignado. Ele fica, ele fica. É porque ele vai trocando de roupa. Os caras vão andando na rua. Ele entra de pagodeiro. Ele entra de pagodeiro, daí de roqueiro, daí de... Ele fica louco. Só o meu pai vai me matar. Aí vem um cara com um balão, assim, tipo It, a coisa. Aí ele some, né? Aparece. É, Telefone do Céu. Caramba, eu quero ver esse negócio. Coloca o link aí na descrição. Mas cara, na época tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Aí usou muito o Sam, assim. Do nada, solta só a introdução. Ele joga nos basquetas. Tem no Spotify? Os caras já param, assim, ó. Não, tem só no YouTube, só. Só no YouTube. Muito bom, cara. Mas é... Tudo serve como aprendizado, né? E a carreira... Até aqui. Até aqui.